Tema delicioso! Vamos falar das cinco estratégias aí que funcionam para derreter essa pochete que incomoda tanta gente. Meus amores, olha só, sabe por que eu trouxe esse tema de hoje? Porque eu vejo que muitas mulheres se incomodam com barriga. Muitas mulheres. Quando eu estou fazendo, tanto nos atendimentos online ou presencial, ou quando eu estou conversando com as meninas da MED, quando eu estou conversando com as minhas alunas do PED para elas. Então, assim, tem sempre uma pesquisa que alguém, né, que vocês, as meninas, respondem e eu vejo que muitas reclamam, né, do desejo ou manifestam o desejo de diminuir circunferência abdominal, que a barriguinha acaba incomodando e muitas falam assim para mim, nutre. Nossa, mas parece que a gente emagrece o corpo todo e a barriga não emagrece. É isso mesmo que acontece? O que é isso? Então, o que hoje eu pensei em trazer? Esse é um tema, inclusive, que eu nunca falei em live. É a primeira vez que eu vou abordar dessa forma. Eu quero explicar um pouco para vocês a origem dessa barriguinha, como é que ela surge, quais são os fatores que contribuem para que essa barriguinha ela surja e o que a gente pode fazer, quais são algumas estratégias que a gente pode aplicar na vida para que a gente consiga diminuir essa circunferência abdominal e, consequentemente, vocês se sentirem mais satisfeitas com os corpinhos, com a barriguinha e com vocês mesmas. Então, quem é que sofre com essa questão da barriga? Quem é que gostaria de saber como derreter essa pochete? Barriga incomoda, né, gente? Sem dúvida nenhuma. Porque assim, você vai vestir uma roupa, quando você se olha de frente, parece que está tudo bem, mas você vira de lado, você olha aquele volume da barriga que ele incomoda. Muitas mulheres, eu ouço de muitas mulheres o seguinte, nutre, eu não consigo mais ficar sem roupa perto do meu marido, eu não consigo mais ficar sem roupa perto do meu namorado, porque eu estou incomodada com essa minha barriga, parece que eu emagreço tudo, mas a barriga não sai daqui. E realmente, gente, vocês vão entender por que que ela é uma gordura mais difícil de ser eliminada, né, e por que que ela surge. Então, tem inúmeros fatores, mas eu selecionei alguns mais comuns pra trazer pra vocês, pra que vocês entendam a origem dessa barriguinha, por que que ela é realmente um pouco mais desafiadora da gente eliminar, mas que saibam que é possível a gente fazer algo por ela pra que vocês não sofram com essa barriga, tá bom? Eu também já me incomodei muito, eu, nossa, como eu me lembro quando eu vestia calça jeans, então, que aí eu nunca gostei de calça de cintura baixa, minhas calças sempre foram de cintura mais alta. Mas eu me lembro muito, daquela época lá que eu tava 12 quilos acima do meu peso, e quando eu vestia calça jeans, eu olhava, parecia que eu tinha um morrinho aqui, assim, era pochete mesmo, que ficava aqui na frente. Gente, como aquilo me incomodava, como aquilo me incomodava, e aí, mas uma coisa que eu nunca aceitei foi essa barriga, eu falava, você não me pertence não, eu vou dar um jeito, e eu vou fazer, e a coisa foi melhorando, e até que eu consegui, né, eliminar essa barriga aí também, e eu vou ensinar isso a vocês. Então, nós vamos falar sobre algumas estratégias, claro que nada funciona sozinho, então eu quero que vocês entendam que tudo que a gente falar aqui, não é uma coisa absoluta, é um conjunto de fatores, não existe um único fator, uma única coisa que você faça por você simplesmente, e que vá, é, falar, pronto, todos os seus problemas em relação ao emagrecimento estão resolvidos, né? É, são muitos os fatores envolvidos no emagrecimento, mas nós estamos aqui pra falar de todos eles. Existem vários fatores que influenciam no aumento, né, dessa barriguinha abdominal, e isso aterroriza muitas mulheres. Vejo muitas mulheres principalmente falando assim pra mim, Fernanda, parece que quando eu tô ficando mais velha, meu corpo tá mudando, né, antes quando eu era mais nova, eu não tinha essa barriga, e depois que eu fui envelhecendo, depois que eu entrei então na menopausa, parece que aí que o negócio mudou de vez, que né, uma gordura que não fazia parte de mim, começou a aparecer, além da gordura abdominal, parece que isso aqui, a parte de cima do tronco aqui, toda fica mais globosa, e eu quero explicar pra vocês porque que isso acontece. Pensando nessa questão da idade realmente, da menopausa, do climatério, e deixa eu só explicar um pouquinho pra vocês o que que é climatério, o que que é menopausa. Climatério é a fase que antecede a menopausa, então é o que vem antes da menopausa. O climatério, gente, ele pode ter duração de até 10 anos na vida de uma mulher ali, ele pode começar por volta dos 40 anos, anos, até que chegue o momento dessa mulher entrar na menopausa e não mais menstruar, por isso que chama menopausa, meno de sangramento, de menstruação, pausa de parada. Quando a mulher para de menstruar e que ela fica seis meses sem ter menstruação, depois dessa parada da menopausa, aí sim a gente fala, você está na menopausa, até que esse momento chegue e a mulher está no climatério. O climatério é uma fase da vida marcada pela ocorrência de vários sintomas, existem mulheres que sentem mais, existem mulheres que sentem menos, existem mulheres que não sentem, a gente não tem muito uma explicação pra isso, mas fato é que é uma fase da vida realmente marcada por muitas mudanças na vida de uma mulher. Então quando ela entra lá na fase do climatério, na primeira etapa do climatério, os primeiros anos do climatério, não se percebe muita mudança. Mas quando vai passando aí dos 45 anos, parece que vira uma chave no nosso metabolismo, no nosso corpo, e aí você começa a observar que seu corpo está ficando diferente. Entrou na menopausa, aí realmente tudo muda, muda muito. E muitas mulheres não sabem por onde começar, não sabem a quem buscar, né, pra quem pedir ajuda, o que fazer. Eu já fiz inclusive uma maratona de menopausa aqui com vocês, ela tá aqui, ela tá no meu Instagram salva, no meu IGTV, são várias lives que eu fiz sozinha, fiz com médicos de várias especialidades, trazendo vários olhares sobre essa questão da menopausa, porque tudo envolve saúde da mulher, inclusive essa alteração física do corpo durante essa fase de maturidade da mulher, dessa mulher mais madura, dessa mulher na menopausa. Por que que a mulher na menopausa tem esse aumento de gordura abdominal, gente? Vamos lá entender? E aí eu quero até associar um pouquinho agora a questão também do homem com vocês. Nós produzimos, nós mulheres, temos um hormônio em maior quantidade que é uma característica muito da mulher, que é o hormônio que se chama progesterona. Quando a mulher entra na menopausa, existe uma diminuição brutal desse hormônio progesterona e isso é um processo natural do corpo, do próprio envelhecimento ali do nosso corpo, da fisiologia da mulher, essa diminuição desse hormônio progesterona, ele diminui muito. Essa diminuição do hormônio progesterona, essa diminuição da progesterona faz com que essa região abdominal, que é como se antes ela fosse protegida pela progesterona, ela tá mais exposta e as células de gordura passam a ser mais receptivas ao maior aumento de produção de gordura nessa região abdominal. Então, a mulher mais madura, a mulher que está entrando na menopausa, que está passando pelo climatério, quando a gente começa a perceber uma diminuição dessa progesterona, a gente também começa a perceber essa mudança no corpo da mulher acontecendo. Então, é... Vocês estão começando a entender porque que a mulher na menopausa, então, ela está mais predisposta a ter acúmulo de gordura abdominal? Muitas das minhas meninas falam assim pra mim, quando eu era mais nova, Fernanda, eu não tinha, mas quando eu entrei na menopausa, ou quando eu entrei no climatério, ou quando eu estou ficando mais velha, eu tô tendo esse aumento da gordura abdominal, porque naturalmente a gente vai diminuindo a produção dessa progesterona com o passar dos anos. Então, quanto menos progesterona você vai produzindo, mais expostas as células abdominais estão pra acumular gordura. Você passa a ser, vamos dizer que você passa a ter muito mais receptores ali na região abdominal. Por isso, inclusive, que homens mais jovens ali tendem a ter um pouco menos de barriga do que as mulheres, acumulam menos gordura abdominal e até, na verdade, eles perdem essa gordura mais rápido do que as mulheres, em função dessa questão da progesterona, porque o homem tem muito menos progesterona. O homem tem progesterona, mas ele tem pouquinho. O que é que ele tem pouquinho? Porque senão ele teria traços femininos, né? Coisas que são características de nós mulheres. A mama crescida, o rosto mais afilado, a voz mais fina. Então, o homem, ele tem mais testosterona, que é o outro hormônio, que é o hormônio característico do homem, onde ele tem mais quantidade. Então, isso faz com que esse homem tenha menor acúmulo de gordura abdominal. E nós, mulheres, temos menos testosterona e mais progesterona. Quando a gente vai envelhecendo, progesterona diminui, a gente passa a ter mais predisposição à formação dessa gordura abdominal. E essa parte, eu tô dizendo a vocês, que é a parte associada ao envelhecimento e a variação hormonal. Nós temos também uma coisa que influencia muito, e olha, eu vou dizer pra vocês, que é o mal do século na vida de uma mulher, e principalmente, eu acho que na vida das pessoas em geral. Depois da pandemia, então, nem se fala. Que é o estresse. O estresse e a falta de sono. O sono irregular. E o estresse, imagina então se você associa essas duas coisas juntos. Você pega uma pessoa que sofre com estresse e dorme mal. Então, quando você pega uma pessoa, uma mulher, que é muito estressada, que tem, assim, essas emoções, essas emoções vivem a flor da pele. Ela tá sempre nervosa, ela tá sempre preocupada com um monte de coisa. Ela vai deitar pra dormir, ela não dorme, ela dorme mal. Ela acorda um monte de vezes à noite. Então, se associa tudo isso a essas condições, isso também favorece o surgimento dessa barriguinha, o aumento dessa circunferência abdominal. Por que nutre? Porque pessoas estressadas e pessoas que dormem mal produzem mais de um hormônio que chama cortisol. Esse hormônio cortisol, ele está associado também ao maior aumento de circunferência abdominal. Então, assim, olha só quanta coisa. Já falamos aí da variação hormonal, estamos falando aí do emocional envolvido na circunferência abdominal. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês o que vocês têm que fazer pra melhorar. Mas primeiro eu tô mostrando o que é que faz a barriguinha crescer, o que é que faz a pochete vir. Então, temos essa questão da variação hormonal associada à idade. Temos a questão do estresse e da falta de sono. Gente, fala pra mim. Todo mundo conhece alguém que é estressado. Todo mundo conhece alguém que fala que sofre com estresse. Então, pessoas estressadas tendem a ter maior acúmulo também de gordura abdominal. Um outro fator importante, genética. Claro, a genética, ela tá associada também. Mas uma coisa importantíssima da gente falar, genética não é destino pra você. Não é porque sua mãe tem, sua avó teve, que você vai ter que ter também, né? Não, a gente tem o que fazer pra que essa genética fique ali, no cantinho dela, quietinha, que ela não se manifeste. Então, a genética também é um dos fatores que influenciam no aumento e no surgimento dessa barriguinha. Outra coisa, baixo consumo de fibras. Pessoas que têm medo de carboidrato, sai cortando fruta, sai cortando vegetal, come poucas vezes no dia, não introduz fibras e vegetais, né? E aí, isso também faz com que a pessoa tenha um abdômen mais distendido. Por quê? Porque esse intestino não vai funcionar adequadamente. Esse intestino vai estar constantemente distendido, mais inchado. E isso também influencia ali nessa barriga, que não está funcionando direito. Porque tudo isso também gera um processo inflamatório sistêmico no corpo. Gente, imagina, vai juntando tudo isso numa mulher só. É o quadro da mulher que eu vejo. Eu vejo a mulher que está chegando aí numa idade que já passou dos 40 anos. É a mulher que está comigo, viu? Vocês, a maioria das mulheres que estão comigo. Passou dos 40 anos, já teve gestações ou não, enfim, não é uma regra. Mas é uma mulher muito estressada, é uma mulher que dorme mal. É uma mulher que pode ter uma condição genética associada. É uma mulher que não se alimenta bem, que restringiu, né? Em algum momento, alguém falou pra ela que ela não tinha que comer frutas e vegetais, porque aquilo engordava, porque fruta tem açúcar. E aí, ela saiu reduzindo tudo. Mas, deixa eu falar, fruta tem açúcar? Não, e nós já falamos muito sobre isso aqui, tá? É outra coisa. Detema, não é esse açúcar que vocês estão pensando, não. Então, vai juntando tudo isso na vida de uma mulher só. Aí, você vai entendendo que a sua barriga não vai embora do dia pra noite, porque ela não surgiu do dia pra noite. E não foi só um fator que influenciou pra que essa barriguinha estivesse aí junto com você. A gente tem um monte de coisa. Vocês estão vendo, gente, como o processo de emagrecimento é complexo. Meu Deus, quantas mulheres fazem tentativas milagrosas aí, buscam, né? Dentro desse desespero, e eu entendo tudo, viu, gente? Olha como eu entendo o que passa na cabeça de uma mulher que tá em busca desse emagrecimento, que tudo que oferecem pra ela, ela topa. Porque ela tá buscando ali uma tábua de salvação, ela não aguenta mais viver daquele jeito. Ela se olha, ela tá insatisfeita com ela, ela tá insatisfeita com o corpo, ela tá sentindo dores. Tá tudo ruim, a cabeça não tá boa, as emoções não tão boas. E aí, tudo que ela vê, que ela acha que pra ela pode ser uma solução, ela cai dentro. Só que aí, o que que acontece? Ela se machuca, ela se frustra. Ela até emagrece, mas ela engorda, ela tem reganho de peso. Mexe com toda a saúde dessa mulher, acaba com as emoções dessa mulher. Porque tudo isso, junto com o que eu tô falando com vocês, imagina como é que fica o emocional de uma mulher que entrou num processo, às vezes, maluco de emagrecimento, não conseguiu manter esse emagrecimento. Como é que fica a cabeça dessa mulher? Excesso de ingestão de carboidratos refinados e bebidas alcoólicas. Excesso, viu gente? Veja bem, não tô dizendo pra você que é qualquer pessoa que come, não. Nós estamos falando em excesso. Tudo em excesso pode fazer com que aquilo ali vire gordura dentro da sua vida e acaba indo ali também pela região abdominal. Principalmente se você associa mais uma vez a tudo isso que eu tô falando, põe lá ingestão aumentada de carboidrato refinado, alimentos doces ou salgados, que são feitos com farinha branca, excesso e bebida alcoólica. Muitas pessoas começaram a beber muito nessa pandemia. Vocês podem, tá muito fácil pra quem quiser ver isso. Vejam o número de distribuidoras de bebidas que foram abertas durante a pandemia. Meu Deus, como as pessoas começaram a beber. Gente, não podia sair pra trabalhar, não podia sair pra um parque, não podia sair pra fazer nada, não podia ter vida social. Essa vida social acabou indo pra dentro de casa, mas infelizmente acabou mexendo muito com a vida de muitas pessoas. Inclusive eu tenho feito muitos atendimentos de mulheres que estão precisando passar por controle mesmo assim na bebida alcoólica. Porque acabou transformando aquilo num transtorno. Então assim, as pessoas estão bebendo muito. Com isso também aumentou-se muito a gordura abdominal. Não sei se vocês sabem, mas álcool, um grama de álcool, não significa um ml não. Grama de álcool é o que tem dentro da bebida alcoólica. Um grama de álcool, ele tem mais caloria do que carboidrato. Um grama de carboidrato tem quatro calorias. Um grama de álcool tem sete. Um grama de gordura tem nove calorias. Então vocês imaginem. Gente, vai juntando tudo isso. Junta tudo. Vamos lá. É a mulher moderna. É a mulher de hoje. É a mulher que vocês conhecem. E talvez seja você, essa mulher que eu tô falando, que tá passando por tudo isso. Vai juntando. Vai somando. Aí você vai vendo tudo que tá dentro da barriga dessa mulher. Tudo que tá juntando ali junto. Uso frequente de alimentos diet. Muitas pessoas têm abdômen distendido. Têm barriga ali, o abdômen globoso. Porque comem muito alimento diet. Pra muitas pessoas, existem classes de adoçantes que fermentam muito no intestino. Então, bateu lá no intestino. Principalmente sorbitol. Sorbitol é um tipo de adoçante que fermenta muito facilmente no intestino. E isso também distende. Além dessa questão da fermentação, o adoçante, ele traz, o alimento diet, ele traz uma falsa sensação pra pessoa de que ela tá comendo um alimento menos calórico e com isso ela acaba comendo um pouco mais. Mas deixa eu falar pra vocês, pasmem. Muitos alimentos diet têm mais calorias ou tanta caloria quanto um alimento convencional. Só que com uma qualidade muito inferior a que você estivesse comendo um alimento convencional. Então, quem também faz a ingestão de alimentos diet em excesso, pode também. Não só pela questão do adoçante, mas pela questão também da ingesta calórica na quantidade em excesso aí de alimentos. E excesso, tudo que no nosso corpo é em excesso, tudo que é toda comida, todo alimento que entra em excesso, vou falar de novo. O que é excesso? Quando você tá acumulando mais que você tá gastando. Isso vai gerar gordura. Então, olha quantos fatores, gente. Pensa quantos fatores. Nós já falamos em que pode contribuir essa formação dessa barriguinha. Vocês já viram que homem tem formato de barriga diferente de mulher? Que o homem, ele tem ali a barriga maçã, que é aquele abdômen mais globoso. E a mulher, enquanto ela ainda não tá na menopausa, ela é mais a mulher pera. Aquela gordura que se acumula ali próximo da cintura, quadril e coxas. Isso tá relacionado ao hormônio, né? Que eu falei pra vocês. Tanto que quando a mulher entra na menopausa, quando diminui progesterona, o perfil do corpo dela, que era pera, muda e vira maçã também. Isso se assemelha muito ao corpo do homem. Por isso que muda bastante. Uma outra coisa. Pessoas que foram obesas, crianças, né? Mulheres que hoje são adultas e que durante a infância foram sobrepeso ou obesas, tem maior predisposição de acumularem gordura na região abdominal também. Então, por que que o cuidado tem que começar na infância, gente? Você que é mãe, você que é vó, você que é tia, você que é irmã, que tem contato com crianças, olhem com carinho pra alimentação dessas crianças. Se você pode, de alguma forma, influenciar na alimentação dessa criança, faça isso. Comece sendo você o exemplo dentro da sua casa. Se é seu filho, se é sua filha, comece por você essa mudança. Faça isso por você, porque essa criança vai se espelhar em você e lá na frente, quando ela for adulta, ela não vai sofrer da mesma forma como você hoje sofre, por causa desse sobrepeso, dessa obesidade. Então, cuidem de vocês, pra que os filhos de vocês, pra que os netos de vocês sejam também beneficiados com isso. Muito importante, viu, gente? Então, como o hormônio, em relação à idade, ele vai diminuindo e a mulher, ela tem mais tendência a acumular, a gente tem que ter atenção a essa questão hormonal. Por exemplo, mulheres que chegam lá na menopausa, quando vão fazer a TRH, que é ter terapia de reposição hormonal, isso tende a diminuir muito, essa gordura abdominal. Ela vai mudando. Por quê? Porque o que é terapia de reposição hormonal, gente? Terapia de reposição hormonal, olha o nome. Reposição hormonal. É você colocar de volta o que o seu corpo já não produz mais. Não estou falando de uso estético de hormônio, como muita moçada aí hoje usa. Eu tô falando de uma mulher que não produz mais, seja por menopausa precoce, uma mulher mais jovem, seja por uma doença ovariana ali, ou um caso de hipogonadismo, ou porque ela já entrou na menopausa e despencou esse hormônio. Terapias de reposição hormonal, quando bem orientadas, e assim, que a mulher pode fazer, que ela tem todos os fatores que contribuem pra isso, é vida pra essa mulher. Inclusive, agora eu vou começar a entrar com vocês no que a gente pode fazer pra melhorar essa gordura abdominal. Se é uma mulher que está na menopausa, que teve essa redução brusca da progesterona, se ela pode fazer uso da progesterona, se ela vai fazer a terapia da reposição hormonal, essa progesterona que estava lá embaixo, ela vai voltar aqui pros níveis fisiológicos médios, e associado a outros cuidados, a gente consegue também fazer a diminuição aí dessa gordura da região abdominal da pochete. Então, uma das coisas que contribui pra melhora. Nutre, eu não posso fazer reposição hormonal. Meu médico me avaliou e disse que eu não posso fazer terapia de reposição hormonal, por qualquer fator que seja. Se você não pode, você tem todas as outras estratégias, que tudo que eu vou falar aqui hoje, você pode aplicar na sua vida, pra que você consiga melhorar essa questão da sua barriguinha. Existem, né, outras estratégias que a gente pode fazer por meio da alimentação, enfim, tudo que eu vou falar aqui pra vocês agora. Então, uma das coisas é podendo fazer, a mulher está na menopausa, pode fazer terapia de reposição hormonal, faça terapia de reposição hormonal. Outra coisa importante, se você vê que você come muito alimento preparado com farinha de trigo, né, seja alimento doce ou salgado, ou que tenha muito açúcar na composição, reduza esse consumo. Se você tem costume de comer em todas as refeições alimentos com farinha de trigo branca, dá uma controladinha aí, mas não precisa eliminar não, não tira da sua vida não. Mas prioriza também nessa alimentação, não só esses carboidratos, coloca mais proteína ali, come junto, ao invés de você comer só um bolinho puro, come lá com queijinho, come com ovinho, vai comer um pão, ao invés de comer só pão com manteiga, põe pão com ovo, põe pão com queijo, né, se você come dois pães, né, a cada refeição, coma um, né, mas não deixa de comer não, mas come também a proteína junto pra te ajudar nessa redução desse carboidrato refinado, porque consequentemente a gente começa a melhorar também a composição corporal. Outra coisa importantíssima, né, exercício físico. Gente, exercício físico é extraordinário, porque vocês lembram lá na primeira live, quando eu falei pra vocês que quando a gente, não foi nem na primeira, nem sei qual foi, que a lógica do emagrecimento, ela é uma, que você, porque que a pessoa engorda? Pela lógica, tá, pela matemática do emagrecimento, porque ela come mais do que ela gasta. Se eu tô movimentando meu corpo no exercício físico, eu tô promovendo gasto de energia, né, seja durante a execução ou depois quando meu corpo vai recuperar, eu tô promovendo gasto energético, gasto calórico pro meu corpo. E aí, quando eu olho pra tudo isso, olhando o exercício, o exercício é um fator importante pra quem quer diminuir gordura abdominal, pra quem quer diminuir pochete, pra quem quer emagrecer o corpo como uma forma geral, o exercício é importante. Outro dia perguntaram pra mim assim, mas abdominal reduz barriga? Não, abdominal não reduz barriga, mas o abdominal tem uma função importantíssima, que é fortalecimento dos músculos da região do abdômen. Muitas mulheres têm má postura por terem um abdômen fraco. Então, quando você, inclusive má postura, é uma das coisas que aumenta a barriga. Viu? Ó, mulheres que andam assim, ó, curvadinha, que às vezes estão com a autoestima tão baixa, gente, tão baixa, tão baixa, como eu vejo isso. Mulheres que chegam destruídas pra mim, chegam assim, ó, olhando com o olhar pro chão. Quando você olha, aquele abdômen tá maior, bota essa mulher reta, barriga pra dentro, peito pra fora, queixo pra cima. Você pode, você é poderosa, nós estamos aqui pra aprender tudo isso juntas, pra que você coloque tudo isso em prática na sua vida. Olha quantas estratégias maravilhosas nós falamos até hoje. Então, eu tô dizendo a você o seguinte, exercício físico é importante, exercício físico é importante, abdominal é importante, abdominal por si só não vai diminuir, mas abdominal vai fazer fortalecimento de músculo, pra que a hora que essa gordura saia, esse abdômen fique mais evidente ali, e que você tenha força pra se manter ereta, pra cima. Vejo muitas mulheres que morrem de preguiça de fazer abdominal. Não tenha preguiça de fazer abdominal. Se você pode, vai fortalecendo, começa de pouquinho, começa devagarzinho, mas vai fazendo, vai se adequando à sua individualidade. Então, a gente tem que fortalecer o que os professores aí, os educadores físicos, chamam de core, né? Que é essa região abdominal. Então, é importante que você trabalhe isso também. Então, assim, entenderam? Que o abdominal em si não diminui barriga, mas fortalece a musculatura, que é importantíssima. Agora, o exercício físico, promovendo gasto de energia, pode diminuir a sua gordura, não só abdominal, como do teu corpo todo, dentro desse processo de emagrecimento. Quando a gente vai queimar a gordura, tá? Eu tô falando tudo bem assim, pra vocês entenderem, pra não entrar tão ali na bioquímica, não, não precisa disso, mas vocês têm que entender quais são os fatores que influenciam. Outra coisa importantíssima, se eu falei que a primeira coisa é o estresse e o sono, claro, gente, controlar o estresse e melhorar sono, modular sono. Você é uma mulher estressada, começa a buscar estratégias pra você, pra você se acalmar. Faça meditação, use mais a respiração a seu favor, para um pouquinho, gente, algumas vezes no dia, pra olhar pra dentro de você. Eu ensino muito isso lá no PED pra Elas, as meninas estão aqui e vão poder falar isso pra vocês. Nas aulas gravadas dentro do PED pra Elas, eu ensino pras meninas exercícios que são importantes pra que você se acalme, pra que você se conecte com você. Mulheres muito ansiosas precisam aprender isso, né? Porque tudo isso contribui. Uma mulher ansiosa, ela tende muito a ir pra comida, como o escape. Então, se essa mulher vai pra comida e aquela comida tá em excesso ali, isso vai contribuir pro aumento da circunferência abdominal. Gente, olha quantos fatores. Vejam quantos fatores estão envolvidos nessa questão da circunferência abdominal. Por que que não adianta você simplesmente só sair cortando carboidrato, né? Meu Deus, é a primeira coisa que as mulheres fazem. Corta carboidrato, né? Antes de cortar os pulsos. Mas corta carboidrato. Não faça isso. Olha quanta coisa tá envolvida. Você não é somente uma boca, um estômago e um intestino. Você é muito mais do que isso. E por isso que eu tô aqui com vocês todos os dias. Por isso que eu vou fazer med. Por isso que eu tenho PED. Porque eu quero que vocês entendam que vocês são muito mais do que isso. Vocês são muito mais do que simplesmente sair aí deliberadamente cortando carboidrato. Que não precisa sair da sua vida. Perdendo todo o prazer da sua alimentação. E ficando escrava das suas emoções. Onde você perde o sentido da sua vida. Porque perde. Inclusive eu falei isso ontem num story. Que uma mineira falou pra mim. Que inclusive até uma mineira respondeu ontem também. Que tirou pão de queijo da vida dela. E aquilo tava deixando a vida dela sem sentido. E deixa, gente. Deixa sem sentido. Você fazer essas restrições. Cortar coisas que você gosta da sua vida. Que fazem parte da sua cultura. Fazem parte de quem você é. Pensando no emagrecimento faz pé todo sentido. Pé completamente o sentido. Então você voltar esse olhar pra você. De você olhar pro seu estresse. De você cuidar do seu sono. Aqui no meu Instagram tem postagem. Onde eu ensinei algumas estratégias. Pra melhorar o sono. Né? Eu ensino lá alguns passos. O passo a passo de como é que você pode ir melhorando o seu sono. Porque o sono, gente. O sono. Ele é o maestro do emagrecimento. Porque durante o sono. A gente organiza todos os nossos hormônios. Que vão ser secretados durante o dia. Então. Então. Vamos lá. Olhar pra dentro de vocês. Procurar estratégia pra controlar teu sono. Controlar teu estresse. Para de mexer em telefone à noite. Na hora de dormir. Tira esse telefone perto de você. Luz do celular. Simula luz do sol. Pro seu cérebro. A gente tem uma glândula. Bem pequenininha aqui. Assim ó. Chama timo. Que é a glândula que produz o hormônio do sono. Que é a melatonina. Esse hormônio. Ele é produzido no escuro. Quando você tá lá deitada. Você tá deitadona. Com o telefone aqui. E você. Seu cérebro tá entendendo que pra ele tá de dia. Ele não vai produzir o hormônio do sono. Ele não vai produzir. Ou ele vai produzir de maneira muito ineficiente. Seu sono vai ser picado. Aí de manhã cedo. Você tá morrendo de sono. Porque demorou demais pra esse hormônio ser produzido. Quando ele foi produzido. Já era quase que a hora de você acordar. Aí você passa o dia inteiro. Sonolenta. Aí teu cortisol despenca. Aí. Ou você tem picos de cortisol na hora errada. Que vai fazer com que essa circunferência abdominal aumente também. Então. A gente precisa cuidar. De tudo. Gente. Eu mesmo fico chocada. Às vezes. Quando eu falo. Vocês tão vendo que não é só cortar carboidrato. Que vai fazer você emagrecer. Que não é nunca na vida só isso. Mas que não é mesmo. E eu falo isso pra vocês com muita segurança. Que não basta só você sair cortando carboidrato. Sair cortando coisas que você gosta. Porque não é isso o segredo do emagrecimento. O segredo do emagrecimento é a primeira coisa dela. Primeiro segredo. Ó. Vou falar aqui. O primeiro segredo do emagrecimento é você se colocar como prioridade na sua vida. E assumir as rédeas da sua vida. Parar de terceirizar isso. Parar de ficar justificando que você não tá dando conta. Botando culpa em um monte de coisa. Parar de olhar pro mundo como culpado. E olhar pra você e falar. Eu posso. Eu posso. Eu vou aprender a viver esse processo. E eu vou me posicionar a meu respeito. Quando você aprende a se posicionar a seu respeito. Tudo isso que eu tô falando pra vocês aqui. Vai passar a fazer sentido. Então. Faça também exercício físico. Promova esse gasto energético. Nutre. Não posso fazer. Tenho limitação física. Tudo bem. Não se preocupe. Se você puder começar devagarzinho. A Zélia. A Zélia é uma das minhas alunas lá do PED. A Zélia tem uma limitação física. Por uma lesão da perna. Que proibiu. Isso fez. Limitou a Zélia durante muito tempo. Pelo movimento. Durante tempo aí. E devagarzinho ela tá voltando. Dentro daquele quadro que ela pode fazer. Então faz isso por você. Se você tem alguma condição. Que impede com que você faça exercício físico. Veja o que você pode fazer. Dentro daquilo que você pode fazer. Você pode ser o seu melhor. Fazer o seu melhor. Você não precisa ser perfeito em tudo. Mas naquilo que você se dispõe a fazer. Você pode sim fazer o seu melhor. Só caminhada já é bom? Quanto tempo de caminhada por dia? Caminhada é ótimo. Se você não. Gente. Eu falo o seguinte. Se você não faz nenhum tipo de exercício físico. Mas pode fazer uma caminhadinha. Comece com 5 minutos. Comece com 10 minutos que seja por dia. Vai aumentando conforme você se sente bem. Começa devagarzinho. Então assim. De você. De você começa bem pouquinho. Se você ainda não tem. Esse condicionamento pra caminhar mais tempo. 40, 50 minutos. Começa de pouquinho. Até se você conseguir caminhar uma hora. Uma hora e pouco. 40 minutos. Tá ótimo. O que conseguir fazer de exercício. É importante. Muito obrigada. Do fundo do coração. E a gente vai se falando ao longo do dia. Beijo. Muito, muito, muito carinhoso. Não se esqueça. Você é preciosa. Tá bom? Um beijo. Um beijo.